Olá pessoal, aqui é a Tati e a receita de hoje é de uma fritata feita com farinha de grão de bico no lugar dos ovos Ficando uma fritata vegana e muito gostosa Vamos para a receita? Vou começar esquentando o azeite e colocar a cebola em meia lua com um pouco de sal e deixar refogar Quando estiver macia, entra com abobrinha e fatias finas, mas não muito para não desmancharem E seguir refogando só um pouco para ela pegar o sabor e reserve Para a massa, coloque na tigela a farinha de grão de bico com água, o azeite, o sal e a pimenta Com a ajuda de um mixer de mão, bata até ficar bem lisinha a mistura Se não tiver o mixer, pode bater no liquidificador ou até na mão mesmo O importante é dissolver bem a farinha para não ficar nenhum pedacinho Com tudo lisinho, coloque a abobrinha reservada direto no líquido e misture delicadamente para envolver tudo Em uma frigideira antiaderente, unte com azeite e deixe esquentar Tente espalhar o máximo de azeite na frigideira para diminuir o risco de grudar Quando estiver bem quente, entre com a mistura e vá acertando as abobrinhas para ficarem bem retinhas Para facilitar na hora de virar Acerte as bordas também E agora é deixar cozinhar por uns 5 a 10 minutos em fogo baixo para firmar bem o lado antes de virar Vai reparando que ela vai endurecendo Pode tampar para facilitar também Com a ajuda de um prato por cima da frigideira Vire a fritata no prato Unte novamente a frigideira E devolva a fritada com o lato cru para baixo Mexa a frigideira para ajudar a sentar E deixe cozinhar por mais 5 minutos E é só virar no prato de novo Viu como ficou bonita? Olha essa casquinha crocante Ela fica muito gostosa É bem facinha de fazer Cheio de proteína Uma refeição completa Vou servir com uma saladinha E fica uma refeição bem leve Gostou dessa receita de fritata de abobrinha? Então dá o like aqui embaixo E deixa nos comentários Qual outra receita com abobrinha Você quer ver por aqui Se inscreve no canal e ativa o sininho Para receber sempre receitas deliciosas Como essa Tenha um ótimo dia Um grande abraço E tchau 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 tchau